Eu conto uma história, uma cena que se passou em uns anos atrás Uma cena marar e eu não Recebo uma chamada do meu thread do barreiro O gajo tinha um movimento, eu tava a espera com o dinheiro Queria dois quilos, eu no espaço de uma hora E eu como só tinha um, falei com o thread de cada estrola O gajo disse Bolota do bacano, deixei até falar sozinha Eu fui num bote, ele a outro, fomos pela autoestrada Com pressa me dei conta que a Jota ficou em casa A gente tinha combinado encontrar-se no pontão Há 11 horas longe da multidão O thread tava com uma moca que nem conseguia ver Tinha estado todo dia com uma dama a beber e eu disse Eu disse, quando é tu? Tá-se-a acontecer com uma gana moca? Tá-se-a acontecer tipo chumaca na volta Pô, afeta a bitrosti, quando é tua, meu? Vim fazer cena, tô um foda Tá-se brincar, o quê, meu? Então, como é que é? Só vi umas birras, meu? Tá-se-a atrofiar, o quê? Tá-se bem, meu? Tá-se bem, tá-se bem, tá-se bem Tá-se bem, meu? Não te preocupes, irmão Um gajo faz isso e tamo junto Se soubesse que o thread tava na castada o cagava Quero dormir tranquilamente com a alma lavada Na cana ouves histórias e tu não queres ser uma Mas se das trilho que a safoda corro como uma puma Mati a cena na mala, fui encontrar o bacano Só quero a guita no bolso e secultar o plano Quando chegamos eram 4 ou 3, não conhecia Fiquei com mau pressentimento, não gostei do seu dia Dele, chaca da Jota, queria nos dar a banhada Meu sócio tava com a moca, não queria dar a mala Pagano, dá-lhe dois tiros na perna e um no braço Meu sócio cai desamparado e eu, o que é que faço? Fiquei parado e potente, com bem de filmes na mente Vingança séria, sofria, pensava constantemente Só quero dar a fuga, minha vida vale mais Mas não posso deixar o brother, sou redice Motherfuck, as basaram com a droga e eu desesperado Meti o thread no bote, eu tinha de ser operado Entre tantos e sirenes, ambulância, polícia Meu thread dizia pra cuidar da filha dele, Luísa Pode morar, não sinto o corpo, a minha filha é Luísa Não aguenta, não aguenta, não aguenta, não aguenta, não aguenta A caminho do hospital, encontro um tremendo sufoco Quase que atropelo um cota, conducia como louco Deste mundo, só a morte é garantida Deus ilumina, o meu thread é sua vida No hospital deixo o thread na entrada Fui chamar um paramédico, dentei de uma má capaça Com a vingança na mente, completamente cego Faço uma chamada, estou na hora do ser Eu e dois threads equipados com caçulas Como lobos famílios, buscamos o preço nas ruas Procuramos toda a zona, beco o canto, nada Deixei os mangas, tranquilos, até que a cena acalmara Voltei à carga, dois dias depois Encontrei o mangas, desarmado, bebido, fumado, desprevenido Bacano fica, eu chupando nos fio Mãe de dedo, coronhada, testo do sócio abriu Bacano mete as mãos na cara e eu começo a gritar No café da zona dele, toda a gente ficou a olhar A gente pega no bacano, restamos cá para fora É de pico na boca, sujei de sangue, camisola Bacano fica, eu tipo a árvore, talice E o resto não, eu vou contar para o que eu passei Isto é só mais uma história 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 E o resto não, eu vou contar para o que eu passei